Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Compre seu gift card com segurança e cashback na Rei dos Coins. A número 1 do Brasil. Link na descrição. Invocar o Nautilus aqui e tal. Gravei tudo bonitinho. Aí acabou a energia aqui de onde eu moro na Barueri. Caiu um monte de árvore aí por causa da tempestade que teve. Perdi os arquivos porque quando corrompe, desliga o computador assim, corrompe o arquivo. Então eu vou ver se aparece aqui o evento, como chama o evento ali dos alienígenas, né? Pra eu poder ser ou abduzido ou depois eu caçar o Nautilus aqui. Porque a ideia do vídeo de hoje é essa, né? Caçar o Nautilus fazer o evento dos alienígenas e ir atrás do cultista. Mas eu não sei que hora que vai aparecer esse... 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 como chama? Esses alienígenas aí. Então é o seguinte. Enquanto a gente espera, as botas terraicas foi o que eu fiz enquanto eu tava em off, né? Eu busquei lá o... acho que o colar de lava, alguma coisa assim de lava. Depois eu misturei com a bota de andar sobre as águas. Fez a bota de lava, misturei com a minha bota anterior e pronto. Tá aí a bota mais top possível. Eu só preciso dar uma melhoradinha, né? Porque ela tá com 1% só de velocidade de ataque. Dá pra melhorar bastante isso daí. E essa tá sendo a minha build atualmente. Bom, eu vou esperar até acontecer um dos eventos. Ou eu conseguir pescar o Nautilus de novo, o que vai demorar pra cacete. Nossa, velho. Eu tive que fazer tantas vezes a lua de sangue e tal. Se eu tentar achar o Nautilus e agora eu vou ter que ficar nessa brincadeira de novo. Mas vamos ver. Quem aparecer primeiro eu faço o evento. Opa, galera. Achei o que eu tava querendo. Vou deixar o cara me escanear aqui. E a invasão de Marte começou, velho. Seguinte, vamos lá pra casa. Que é ali que o negócio começa. A invasão dos alienígenas. Cara, eu tô curioso pra saber como é que vai ser isso daqui. Vambora. Eu vou posicionar aqui minhas torretas. E colocar os meus amiguinhos pra batalhar comigo. Pra baixar um pouco o volume do jogo, porque, mano, fica mandando muito barulho. Vambora. Nesse evento aqui, falaram que é uma espada importantíssima eu dropar pra poder fazer a Zenith. E como eu tô buscando a Zenith, né? Nada mais justo. Beleza. Acho que aqui tamo num lugar bom. Num lugar bom pra batalhar. E eu tô forte também, né? Eu sei que daqui a pouco vai ter uns alienígenas aí. Vai ter uns... Alienígenas não. Alienígenas tem vários. Vai ter uma nave espacial muito louca aí. Tô curioso de ver como é que vai ser. Caraca, perdi muita vida, velho. Põe. Comer aqui a comidinha. Fica de boa. Pô, esse bicho aí... Esse bicho aí tinha um outro jogo que eu já joguei, hein? Não lembro que jogo que era. É um bicho que vem correndo na sua direção muito louco. Boa. Gancho. Vou que a minha arma atravessa a parede, velho. Essa é a parte boa. Opa. Torreta. Quase 30% aí na evasão. Concluída. Será que vem no final da invasão a... O boss... O chefão grusso. Deixa eu me curar com a mulher aqui. Boa. Mano, a enfermeira, velho. A melhor coisa que tem é se tem uma enfermeira do seu lado. Opa. 50 marcianos já foram de arrasta. Assim que eu fizer a Zenith, ou fizer mais armas poderosas aqui, eu vou tentar fazer todos os eventos do jogo. Quer dizer, tentar não. Eu vou fazer, né? Fica a Zenith e não tem como não fazer, né? Cê é louco. Inclusive, existem armas tão poderosas quanto a Zenith, que sejam de outra categoria? Comenta aí embaixo que eu fiquei curioso. Quero saber. Ah, tem o cara aqui embaixo. Ah, eu acho que é do Hollow Knight. Opa, olha a nave aí. Olha a bichona aí. Vou até me bufar aqui. Eu não sei se ela é muito difícil. Ou não, né? Ai, caramba. Quanto tiro. Cadê ela? Tá quase morrendo. Ué. Filha da mãe, véi. Nave desgraçada. Pô, ela me combou ali, ela me deu uma porrada e soltou um laser, véi. Eu tinha que ter matado essa porcaria, mano. Filha da mãe. Será que dá tempo de pegar o que faltou? Ah, olha ela aí, ó. Sai. Sai, mano. Sai da minha casa. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Deixa eu pegar meus buffs. Nossa, dá muito dano. Essa nave lazarenta. Essa nave lazarenta. Olha isso. Eu vou morrer, velho. Vou morrer porque eu não faço ideia como é que eu faço pra descerar os ataques dela. Na real. Me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Boa. Vai, falta pouco. Metade do HP. Não, ela virou. Beleza. Vai pro outro lado. Ah, entendi o padrão de ataque dela. Sai, 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 sai. Boa, matei a mal... Opa. Tropeou uma espada. Será que é a espada que vocês queriam que eu pegasse pra fazer a... A Zenith? Se for, não vai faltar muito, velho. Vai faltar pouca coisa. Acho que matar o boss final... E ver se ele dropa, né? Tá, ai. Aê, metade da vida. Vamos lá, hein. Errou. É isso. Ela virou de um lado, eu já dou 10 pro outro. Perfeito. Morreu. Morreu. Vou pegar o coração aqui. Oh, meu Deus. Não acaba, velho. Meu Deus. Calma. Calma que você tá muito nervosa, senhorita nave. Sai. Beleza. Consegui pegar um pouco de coração ali. Cara, se isso aqui tá me lembrando... O meu tio é um marciano. O meu avô é um marciano. Não lembro como é que chama o nome do filme. Eu adoro filme de invasão alienígena, mano. Morrer de medo, mas acho muito louco. Boa. Aê. Vou curar aqui também. Tranquilo, velho. Depois que você entende os movimentos... Você fica tranquilovski. Mais um, hein. Vamos lá. Caraca, quanta nave, mano. Foi o quê? Três já? Uma eu matei... Duas eu matei. A outra fugiu. A outra arregou. Eu vou ficar em cima aqui, ó. Abagaçando ela de longe. Vai. Aí. Mano, eu tava jogando a temporada nova do Fortnite, né? Mano, que nostalgia. Você é louco. Que nostalgia, galera. Deu até vontade de fazer vídeo, mano. Mano, fiz umas jogadas tão bonitas. Tá maluco. Mas eu sei que o público daqui do canal não é o público que curte esse tipo de coisa. É uma pena, né? Fazer o quê? Eu ia amar fazer esse tipo de vídeo. Ainda mais que eu tava com um squad legal ali, um pessoal de gente boa. Foi muito top. Totalmente nostálgico e... Tá idêntico, velho. Tá idêntico como era antes o Fortnite. Deu até mais vontade de jogar. Eu já tava com vontade de jogar antes. Agora eu tô com mais ainda. Boa. Vira pro outro lado. Ai. Tomei muito dano. Beleza. Mais uma vai de arrasta. Terceira navisona. Vai pro Beleléu. Ah, moleque. Lança. Opa, peguei mais um negócio ali. Mais uma? Então, beleza. Vamos lá. Não cansa de apanhar ainda, né? Tá bom. A gente releva. Ui, sai. O próximo evento que eu vou fazer vai ser na Lua de Sangue, pra poder matar o Nautilus, né? Eu já consegui o item que o Nautilus dropa, mas o arquivo da batalha eu perdi, né? Então eu vou tentar fazer de novo. Só pra vocês verem como é que vai ser a batalha. Eu quero matar todos os chefes do jogo. Acho que falta esse, o último e mais alguns. Diz que o voador de Marte foi derrotado. Gê, chave do carro cósmico. Olha lá, hein? Olha que bacana. Perfeito, velho. Perfeito. Agora é só matar os bichos e acabou. Ou não? É, agora acabou. Ah, não. Agora tá sendo uma invasão diferente. Agora tá sendo outra coisa. Tá, deixa eu pegar a grana. Aqui tem grana pra caramba, ó. Ouro aqui. Que má... Ah, começou... Começou o eclipse, né? Mano, será que eu consigo invocar a Lua de Sangue? Se eu conseguir... GG, velho. Se eu conseguir GG. Cadê meu dinheiro? Tá, deixa eu voltar pra casa. Aí eu deposito a grana. E depois eu vejo como que funcionam os negócios dos alienígenas. Eu vou... Eu vou aqui pra essa região. Vou invocar a Lua de Sangue. Ou não dá pra invocar a Lua de Sangue? Não dá pra invocar a Lua de Sangue, galera. Eu queria invocar a Lua de Sangue, mano. Pra poder achar o Nautilus, né? Tá. Então eu vou exterminar a galera aqui. E aí eu já volto. E aí, galera. Achei o Filha da Mãe. Olha ele aí. O Nautilão. Ah, moleque. Olha que da hora. Mas... Tanto, tanto trabalho pra nada, né? Caraca. O bicho apareceu. Eu já exterminei ele. Mas tá aí, mano. Nautilus eliminado. Beleza. Eu não sei o que ele dropa de bom. Na verdade, eu não sei se ele tem muita coisa boa pra dropar pra mim, mas... Enquanto isso, minhas torretas aí foram com menos soltos os bichos, véi. Isso é louco. Bom demais. Agora é o seguinte. Eu vou voltar pra minha house. E ver o que que ele dropou de bom. Deixa eu ver. É... Remachado. Borrageia com machado. Gostei da... Da... Da zoeira. Mano, eu vou guardar a bagaça toda. Usar isso daqui. Guardar de novo. Bom, agora tá tendo medo da lua de sangue. Mas eu quero ver o que que tem. O que que tá rolando lá do outro lado. Lá na parte do... Na verdade, não é aqui. É aqui. Exatamente. Nossa, que bonito que fica, velho. Fica todo... Todo... Um roxo diferenciado ali. Um rosa, né? Dropou essa nave espacial aqui, mano. Eu gosto da vassoura, mas a nave também é legal. Vou passar a utilizar mais a nave. Ih, vamos lá, né, velho. Falaram que o negócio tá louco aqui. É, eu tenho que matar o povo aqui? Eita preula. Matei os cultistas lá e o grosso engrossou. Cadê o bicho? Cadê? O quê? É aquele maluco que eu tenho que matar? Interessante. Que curioso. Só que eu não preparei a arena. Eu fui burro. Eu não preparei a arena pra esse momento. Eu nem achei que ia ter bosta, tá ligado? Nem tinha entendido muito bem. Ó. Ó. Nossa, que muito louco. Dropou logo um dragãozão. Beleza. Deixa eu já me curar aqui. Tentar matar todo mundo rapidão. Dropou o dragão. Esse dragão é muito muxo, pô. Ele morre muito rápido. Cara, eu vou tentar fazer o seguinte. Comida aqui. Eu acho que eu vou morrer. Calma. Vou deixar na moralzinha. Ninguém dropou nenhum coração. Uts. Nossa, morri pro dragão. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Então os cultistas vão estar ali. É só chegar a bater e vai começar a batalha. É ok. É, eu não me preparei. Eu não sabia que ia acontecer isso. Eu achei que eu ia interagir com um cultista ali. Sei lá. Eu não tava esperando por isso. É... Deixa eu guardar algumas coisas então. Porque agora vai ter guerra, filho. Agora vai... O grosso vai engrossar. Guardar isso aqui. É... Eu preciso de madeira. Eu tenho madeira? Não tenho madeira. Eu preciso de madeira. Cadê... Mano, sai daqui, velho. Sai da minha casa, mano. No amor de Deus. Ah, pro inferno, rapaz. É... Blocos. Cadê a caixa de bloco? Madeira. Não tenho madeira. I don't have wood. Então, peraí. Mas sai de mim, irmão. Oxi. Oxi. Beleza. Eu preciso de madeira pra fazer fogueira. E eu vou pegar... Eu acho que eu já peguei de volta. Ou não. O gatinho, né? Que acabou ficando ali. Putz, não dá pra eu ir agora ali. O palhaço ali dando risada, relaxando. Perfeito. Perfeito. Tá. Deixa eu ir voando, então, até a... A região ali. Eu preciso pegar só o gato. Eu já tenho os corações aqui pra poder... Colocar no lugar certo. Posicionar, né? Aí eu vou pra lá. Olha, a fogueirinha ali e tal. Aí eu pego o gato e a batalha vai ser fácil. Quer dizer, eu espero que ele esteja lá ainda, né? Ó, cheio de bicho. Eita misericórdia. Aí o gato tá aqui ainda. É isso aí. Deixa eu quebrar esse gatinho. Que eu agora não usarei ele mais nessa região. Vou tentar dar pra casa. Dar um TP aqui. Será que eu consigo batalhar com eles agora? Eu acho que não. Talvez? Não sei. Deixa eu arrancar isso aqui daqui. Acho que ele deve ser igual o Skeleton, né? Se você consegue matar ele uma vez ao dia, é... Eles não estão mais aqui. Então eu vou aprontar aqui a... A arena. Deixar no jeitinho aqui. E aí eu já volto. Ok. A arena ajeitadinha. Tudo posicionado. Vambora. Começar esse cabaré. Cadê o cara que tá xingando, meu? Ali, ó. Filha, mas aqui você esquece, velho. Aqui eu tô com o buff. Aqui eu tô com a arena arrumadinha. Aqui eu já entendi seus ataques já. Aqui já era, tá? Aqui você pode já pedir adeus. Pedir arrego. Aí eu vou ver o dragonzão. Dragonzão é fácil de matar. Pé, eu tenho que focar no que tá HP, é isso? Acho que é isso. É, ali, ó. Tá vendo? O duro é que calhou de ser uma... Calhou de ser um evento de lua de sangue aqui também, né? Pra dar aquela variada. Pô, da hora essa batalha, hein? Gostei. Nossa, o dragonzão é teleguiado, mano. Segunda fase. Tomar uma curinha aqui. Ficar esperto que não tá fácil assim, não, viu? Não tá tão ganho assim, não. Ah, dá pra quebrar, ó. Top, top, top. Já era, meu querido. Você mamou. Eita, pô, o que tá acontecendo? 100? Ué. Aconteceu. Ué. 97. O quê? Eu tenho que matar 100 e 100 inimigos, é isso? Ué. Buguei, mano. O que tá acontecendo? É. Acho que vou ter que matar 100 inimigos, é isso mesmo. Pelo que eu entendi, pelo menos. Vou ter que ficar aqui, então. Beleza. Nossa, muito louco esse... Esse background, hein? Nossa. Da hora. Não gostei. Asmei. 80. Ah, parecia o bicho do... Como chama aquele jogo? Parecia o... O... Risk of Rain, ó. Não parece o personagem do Risk of Rain ali? Golzinho. Caraca, será que eu vou ganhar uma coisa boa aqui nesse... Nesse... Nesse final de batalha aqui, será? É, uns bichos brabos mesmo. Bem que falaram que não ia ser fácil. Vou pegar uns HPs aqui no chão. Será que já é o final do jogo, já? O branco tá andando tudo torto. Aí. Mano, se eu não tivesse com essa espada aqui, eu não ia conseguir, hein? Eu acho. Beleza. Minhas toretas também tão fazendo um baita trabalho. Já posso me curar de novo? Posso. Fica a vida 100%, né? Olha lá, ó. Tô... Tô... Tô voando tudo errado. Deve ser debuff. Olha lá. Eu voando tudo errado. Falta pouco. Sai, sai. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Eu tô... Eu tô andando tudo torto. Eu não tô conseguindo me... Me manter. Reto, né? No negócio. Eu vou morrer, velho. Tô com pouco HP. 124. Tomar uma poção aqui pra eu ficar mais tranquilo. Um pouco mais resistente também. Achei que não ia precisar. 7 segundos pra minha poção. Mano, olha lá. Eu fico todo torto, velho. Beleza. É esse cara que é perigoso. 200 de vida. 150. Oh, meu Deus. E dropou um boss, é isso? Cadê? Cadê? Aguenta, mano. Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta que dá, aguenta que dá. 20 segundos. Mano, cadê esse chefe que eu não tô vendo ainda? Tem que esperar? Ele nascer? Como é que é? Não sei o que eu tenho que entrar no covil ali. 300 de HP. Mano, meu Deus, aí. Eu tô tenso. Eu não sei o que vai acontecer. Opa. É o apocalipse. É o fim do mundo. Ai, meu boneco. Não tá andando tudo errado. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mas calma, velho. Eu tenho que fazer o quê? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Cara, não entendi, velho. Não, não entendi. Completei, matei todos. E dropou um HP e... Sei lá. Não entendi. E agora? Será que se eu voltar lá? Eita. Tem um monstro ali. Ué. Tem um monstro ali. Aqui? É aqui que tá o monstro? Peraí, deixa eu olhar o mapa. Ah, ele tá... Ah, o monstro tá ali, ó. Peraí, 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 peraí. Tá. Tá. Tá cheio de buff aqui. O duro que... Eu queria pegar minhas coisas de volta, né, mano? Mas tá bom. Vamos lá ver o que tem... O que que me espera? Ah... Nossa, que boss feio. Feião. Dá uma voada aqui. Tá. Sua mente foi paralisada. É, tô vendo. É, mas o bicho ficou parado, pô. Isso não era um boss. Não era um bosta, né? Mano, mas o que que tá acontecendo, véi? Ah, ele dropou alguma coisa? Parece que Marquis tá dando uma festa. Que manifesto que é, pai? Tá. Então se o boss não é mais aqui... Onde ele é? Onde ele é? Deixa eu tirar isso aqui daqui, então. Ah, meu boneco não para de voar. Tá todo esquisito, véi. Tá todo torto, tudo errado. Aê. Aê. Vou andar com esses buffs comigo, que é mais negócio. Ó, nasceu um outro negócio ali do outro lado, hein? O que será que é isso daí? Deixa eu me curar aqui com a enfermeira. Posicionar os buffs de volta, né? Mano, ganhou um monte de coisa aqui. Manipulador antigo. Pode ser posicionado para a criação de itens a partir dos fragmentos da lua e luminita. Tá. Ok, deixa eu tirar isso aqui daqui. Colocar isso aqui aqui. E o gato aqui também. Tá bom. Vamos lá ver o que diabo tá acontecendo, hein? Ó, tem um aqui do lado. É, tem um aqui do lado. Vamos ver o que tá rolando. Me falaram sobre esses tótens aí, né? Eu só não entendi o que tinha que fazer. Eita preula. O que é isso, doido? E esse bichão aqui? Nossa. Mano. Já vou botar os trecos aqui que eu acho que o grosso vai engrossar agora. Isso e isso aqui. Tá, e aí? Qual é que é a brisa? O bicho não toma dano? Que merda é essa? Aí, mano. Desgruda de mim, pelo amor de Deus. Caraca, quanto bicho! Mano do céu, tá acabando o mundo. A espinha de clique no polo foi arrancada pelo Centopeia Lacraia. Lacradora? Tá escrito lacradora ali? Como é que é? Lacraia. Ah, tá. Eu ia falar. Lacrou, miga. Lacrou. Putz, eu não peguei meus buffs, né? Peraí. Vou pegar meus buffs aqui. Vixe, mano. Não quero nem ver o que vai acontecer aqui, velho. Logo, uma lacraia macarrônica me pegando ali, mano. Preciso começar a andar com esses trecos tudo aqui. Ah, você não está perto do pilar, na verdade. Agora eu tô. Mano, eu não entendi essa desse bichão aí. Olha isso, velho. Ele não toma dano, essa bosta, velho. Ah, é um totem que está protegido por um exército de bichos. Então, peraí. Deixa eu posicionar a bagaça aqui, então. Então, vem. Cadê o gato? Cadê o meu gato? Eu botei meu gato ali. Mano. Que merda é essa? Eu botei meu gato ali? Não. Ué. Mano, esse jogo, velho. As ideias. Pelo que eu vi, eu vou ter que fazer tudo isso de novo se eu não conseguir, se eu não matar o boss de primeira, tá ligado? Cadê meu gato, velho? Pô, cadê meu gato, velho? Será que eu botei no lugar errado? Estátua de Bastard. Ah, não. Ah, tá pra cá a estátua do gato. Guarda meu dinheiro antes que eu fico perdendo mais coisa. Beleza. Guardar isso aqui, aqui. Ai, velho. Vamos lá, vamos lá. Pronto, galera. Nossa, eu tinha colocado um monte de coisa e do lado do gato tinha os buffs já, mano. Eu tô viajando. Ixi, eu tô muito louco. Não aparece o HP do bicho, ó. Não mostra na HUD. Eu não sei por que que não mostra. Mas dá pra matar sim. Eu acabei de matar. Quer dizer, parece que não dá, né? Porque, pô, eu bato, 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 não morre? Tá desgraçado? Aí, morreu. Nossa, meu. Que isso? Achei meio exagerado essa parte aqui. Que isso, doido? Mano, os bichos estão jogando em cima de mim aqui, velho. Sai de mim, demônio. Vamos ver. Pegar um HP de volta aqui. Tentar ficar suave. É isso, a coluna me segue, velho. Uh, que raiva. Desgurda de mim, demônio. 60. É. Pronto. Agora é só matar essa gelecona aqui. Ó, os bichão que dropam ali embaixo, mano. É louco. Pronto. Pelo menos a geleca já era. Foi de arrasta. Pronto. Cheio de defunto aqui. Falta 7. 5. Nossa, quanta bolha. Pra me curar aqui. Boa. Agora é só focar esse capeta aqui. Tô sossegado. Vai faltar só mais um, mano. Mas sério, porque toda vez que eu vou enfrentar o boss, final, eu vou ter que ficar fazendo isso. Meu amigo. Quero nem ver. Vozes de outro mundo. Acompanho você. Sai, caramba. Oxi. Ah, raiva quando o bicho enverga e não te larga, tá ligado? E aí, chegamos no altar. Falta pouquinho. 7 kills. Já consigo bagaçar esses totem. Boa. 3. 2. 1. Boa. Acabar logo com isso. Tá chatão. Esse evento eu achei chato. Tá aí, velho. Destruidor de estrelas. A desgraça certa aproxima-se. Ixi. Ih, galera. A desgraça certa aproxima-se. Eu não quero nem ver o que vai acontecer agora. Tá. Agora deixa eu voltar pra casa. Ixi, tá tremendo tudo, velho. Olha aí. Olha aí. Tá esquisito isso aqui, hein? É... Bom, eu escutei de que eu precisaria me preparar porque é agora que o grosso engrossa. É... Sinceramente, eu não sei o que fazer. Só vou jogar minhas estimações aqui. Torcer muito para dar certo, seja lá o que vai acontecer. Eu tenho poção, mas nenhuma poção é para a batalha de chefe em si, né? Mas vamos lá. Tô com defesa. Tem algumas coisinhas aqui pra gente usar. Tá escurecendo, hein? Tá ficando escuro. Opa. Opa. Eita preula, galera. Nossa, mano. Desgruda de mim. Sai perto de mim. Meu Deus. É que bicho horroroso. Rapaz, tu é feio, hein? Meu Deus. Eu não sei onde eu fico, velho. Meu Deus. Eu não sei onde eu fico. O que eu tenho que fazer? Nossa, velho. Morri. Me... Caraca, velho. E agora? Parar na casa do Okran para a esfera fantasmagórica? Ué. E agora, mano? Meu Deus. Ups. Que isso? Cavaleiro aqui voando na minha cabeça, mano. E agora? Não, peraí, 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 peraí. Peraí. Você não vai me falar que eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Mano, que bicho do demônio. Deixa eu ver. Bom. Não sei se eu vou precisar fazer aquela patifaria inteira de novo. Mas pelo menos, eu acho que o cultista eu vou ter que fazer. Mas eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. E dê dicas para matar esse chefe aí. Tamo junto com o conteúdo. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.